Aquela coisa que você olha, não tem ninguém pra te gritar, fala, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Seja bem-vindo, você tá na travessia do deserto, é como se a vida estivesse batendo no seu peito, assim, seja bem-vindo. Nós insistimos na ideia de que não vai acontecer com a gente, e quando ela aparece, quando a travessia do deserto aparece na sua frente, quando você abre o olho assim, olha, você só tá vendo o deserto, você se pergunta, o que é que eu fiz? O que é que tá acontecendo? Aquela cena clássica, meu Deus, não sei se eu suporto. 21 de outubro, hein, 8 dias e mês, era o game desse mês, e aí começa novembro, e aí, como é que tá? Cadê o tal do ano pra chamar de seu? Ó, dá tempo, hein? Olha que dá tempo, hein? 80 dias, cravado. 80 não, 70, caraca, agora foi mesmo, hein? Cravado, par 70 dias, cada mergulho tem que ser um flash. Falta 70. Meu irmão, 70. Mexe na cadeira aí pra caramba. São 70, uma batalha por dia, 70. Deixa eu virar aqui. 70 dias pra ter um ano pra chamar de seu. E aí? Calma aí que nós vamos pra esse papo, hein? Na primeira, vamos agradecer. 21 de outubro, você tá vivão e vivendo? Tá numa live dessa aqui, 21 de outubro, vocês, mais de 500, chegaram aqui. 21 de outubro, vivão, saúde, internet na mão? Agradece. Agradece, porque tudo que alguém queria ter nesse momento é a vida que você tá chamando de péssimo. Nesse momento, agora, enquanto nós estamos trocando essa ideia aqui, tudo que alguém queria ter é essa vida aí, que você tá chamando de péssimo. Portanto, agradeça. Isso certamente é a coisa que vocês mais ouviram eu falando nas lives. Tudo que alguém queria ter nesse exato momento é a vida que você tá chamando de péssimo. Portanto, agradeça. O seu produto que ainda não deslanchou é o produto que alguém queria, pra no mínimo tentar deslanchar. O seu serviço, que ainda não deslanchou, é o produto que alguém queria, pra no mínimo tentar deslanchar. A habilidade que você já constituiu é a vontade de outros constituírem. Vá por mim. Eu fiz um post agora que diz o seguinte. A travessia do deserto é parte do processo. A travessia do deserto é parte do processo. E às vezes, faltando 70 dias pra terminar o ano, pode ser que você está justamente na parte da sua caminhada que é a travessia do deserto. É tensa pra caramba. Se tem uma coisa que é tensa na caminhada, é a travessia do deserto. Se tem uma coisa que é tensa na caminhada, é a inevitável travessia do deserto. É parte do processo. E por que é tão tensa a travessia do deserto? Porque nós temos a estranha mania de fazer a conta do vai dar tudo certo. O tempo todo, a todo tempo, em tudo que fizemos, vai dar tudo certo. Essa estranha mania de insistir nessa ideia de que vai dar tudo certo nos leva a sequer imaginar a possibilidade de, na nossa caminhada, do nada, aparecer a travessia do deserto. E ela nunca vem do nada. Ela sempre é anunciada. A travessia do deserto é sempre anunciada. Na vida de qualquer um e em qualquer área. Só que mesmo sendo anunciada, nós insistimos em correr da travessia. Nós insistimos em nos esquivar da travessia. Nós insistimos na ideia de que não vai acontecer com a gente. E quando ela aparece, quando a travessia do deserto aparece na sua frente, quando você abre o olho assim e olha, você só está vendo o deserto, você se pergunta, o que eu fiz? O que está acontecendo? Aquela cena clássica. Meu Deus. Não sei se eu suporto. Eu não sei quantos de vocês amanheceram hoje com aquela ideia de não sei se eu suporto mais um dia, não sei se eu suporto essa semana, não sei o que vai ser da minha vida, não sei quantos de vocês, desses 650 que estão aqui, amanheceram dessa maneira. Aquele desespero que assomba, assim, é como se eu estivesse no quarto branco da nossa junina. Aquela coisa que você olha, não tem ninguém para te gritar. Fala, meu Deus. E agora, o que é que eu faço? Seja bem-vindo, você está na travessia do deserto. É como se a vida estivesse batendo no seu peito, assim. Seja bem-vindo. Está na travessia do deserto. Logo após o deserto ali, está a promessa. Não consigo ver. Eu também, às vezes, olhei e falei, não vai acontecer. O deserto é muito longo. Pode apostar que acontece. Agora, sem atravessar o deserto... Ah, não, aí não. Aí não tem como. Essa ideia que nós temos, essa falsa ideia, essa estranha mania de acreditar que na nossa caminhada vai ser diferente, e que nós vamos saltar desse degrau para esse, sem passar pelo deserto... Isso aí separa quem vai ficar de quem vai seguir. Separa. Em qualquer coisa, separa. Separa quem vai ficar de quem vai... É uma peneira natural. É uma peneira natural. A galera que sabe do deserto, e que se prepara para enfrentar o deserto, essa galera está à frente. Essa galera vai passar você. Se você não estiver entre essa galera, você vai em algum momento da caminhada ser ultrapassado por ela. Vai por mim. Existe uma galera que se prepara para a travessia do deserto. E essa galera está à frente. Mesmo que hoje eles ainda estejam... Anos luz atrás de você. É por isso que histórias como a do Rick Chester assustam tanto as pessoas. Humanamente falando, quando eu surgia aos olhos da grande multidão, eu estava, aparentemente, anos luz de uma galera que falou, como assim? De onde saiu esse cara? Como um cara com essa preparação até agora não tinha sido visto por milhões de outros? Não entendi. Deixa eu te explicar como isso é possível. Eu passei uma vida toda me preparando, sabendo da existência do deserto. E por mais que eu tivesse nascido em uma sinuca de bico e um beco sem saída, não era o pior cenário. Eu já tinha certeza disso. Tinha anos luz abaixo do cenário onde eu fui criado, situações infinitamente piores em todos os sentidos do que a minha. E eu tinha a absoluta noção de que tinha um deserto a ser atravessado que era muito tenso. Eu tinha noção de que não ia adiantar reclamar do cenário, reclamar da condição. Era aquela ali. A vida se apresentou daquela maneira. Eu tinha certeza que a noção da flexibilidade faria toda a diferença naquele momento ali. Eu precisava ser uma pessoa flexível. Olha aqui, cara. Eu queria ter tido um cenário melhor. Porque se eu tivesse um cenário melhor, pode ser que eu conseguisse fazer isso ou aquilo. Mas já que eu não tenho um cenário melhor, deixa eu estudar esse cenário aqui. Deixa eu ver o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Deixa eu contar até 10. Deixa eu controlar minhas emoções. E deixa eu tentar seguir aqui independente desse cenário. Porque é esse cenário. Quando o cenário se apresenta no menor tempo possível, você tem que ter uma noção de flexibilidade e dar um jeito de seguir independente do cenário, estudando todas as suas possibilidades naquele momento ali. Eu comecei a caminhar nesse deserto no derrame cerebral da minha mãe até o dia 28 de março. Era só areia. Por incrível que pareça, aos 40, 41, eu gravei o vídeo da água. Eu gravei o vídeo da água em 28 de março de 2018. Fiz 41 anos em 24 de março, de maio. A virada do 40 por 41. Já estudaram? Biblicamente falando, quantas vezes ela se manifestou? Dá uma olhada na crucificação de Jesus. Dá uma olhada nos 40 dias da arca e o que aconteceu no 41º dia. Eu poderia ficar aqui um tempão falando com vocês sobre a virada dos 40 por 41. Mas pra chegar até o 41, meu parceiro, você tem que passar pelo deserto. E quis Deus que, quando eu tava nos 40, eu tava literalmente na areia. 40 graus, 40 anos de idade. E quilo pra caramba nas costas. Travessando o deserto. Lidando com a areia. O tempo todo. Coincidência ou não, como eu não acredito em coincidência, a orla do leme ao forte tem 4,1 km. 4,1 km. 4,1 km. Vocês pensam mesmo que tem coincidência nisso. Só pode ser Deus. E eu virava lá no forte e voltava. Virava lá no forte e voltava. Virava lá no forte. Leme forte e voltava. Leme forte e voltava. Atravessando o meu deserto. Eu sabia que não era game over. E eu sabia que logo após o deserto tem a promessa. Eis-me aqui te contando a minha história. Pode ser que eu esteja falando indiretamente da sua. Tá no seu deserto aí? Pode apostar que existe algo mais interessante. Pós-travesseiro do deserto. Caso você não solte a toalha. Difícil pra caramba não soltar a toalha. É difícil pra caramba essa ideia do... Não, que nada. Tá firme aqui. Eu vou seguir. É. Falar na live é fácil. Anotar aí que você não vai soltar a toalha. Moleza. Atravessar o deserto aí é pra uma pequena parcela. Mas é assim. Bem pequena mesmo. Quase irrisória. Significante. Praticamente invisível. Mas dá pra você estar no meio dessa galera. Praticamente invisível. Pode ser que o dia que o seu nome for citado. Do dia que for sua vez. O povo. Como assim? Deixa eu ver algumas pessoas que estão por aqui. Dá pra ouvir ou dá? Fala. Como assim a Selmara? Quem é essa Selmara? Ou de repente aqui ó. A Gisele Ramos. De onde surgiu essa Gisele? Ou de repente aqui ó. A Leidiane Oliveira. Quem é Leidiane? Cês ouviram? Cês viram? É assim que acontece. É assim que acontece. Mas antes disso acontecer. Tem o deserto. Pode apostar que tem. Pode apostar que tem. O deserto. É inevitável. Pra mim. Pra você. E pras outras oito bilhões de pessoas do universo. O deserto pra um se apresenta de uma maneira. Pra outro se apresenta de outra maneira. Mas todas as pessoas têm um deserto. Cristo foi crucificado. Quem sou eu? Você pra passar por aqui? Tega. Não vai acontecer, né? Tá querendo ser melhor que o Criador? Se o rei não poupou seu próprio filho, vai poupar você? Eu? Pô, você também tá querendo. É muito privilégio, né? Se prepara pro deserto aí, jogador. Se prepara pro deserto aí, jogadora. Se prepara pro deserto. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Aqui nessa live tem 920 pessoas. Isso aqui não é pedido pra comentar em post não, porque meus posts normalmente eles são muito comentados pelo grau da mensagem. Eu tenho uma habilidade descomunal pra escrever. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então, o post, ele já sobe pela mensagem. As pessoas conseguem se identificar com a mensagem. Mas a mensagem de hoje, ela é tão forte sobre a travessia do deserto, que eu, no lugar de vocês, essas 900 e poucos pessoas que estão aqui, vão lá e colocam. Eu recebo essa mensagem. Isso é forte. Você não tem noção. Eu recebo pra mim essa mensagem. Eu vou enfrentar o deserto. Ou de repente vai lá e marca alguém que hoje precisa de ler aquilo ali, perto de vocês. Sei lá, seu marido, sua mulher, seu cunhado, sua prima, seu gêncio, seu namorado, sua namorada, sua irmã. Um conhecido que você sabe que tá numa luta absurda e que as coisas aparentemente não tão fluindo. E essa pessoa, nessa data, precisa entender sobre o deserto. Ela precisa ter essa noção da travessia do deserto, da inevitável travessia do deserto. Ela tá pra soltar a toalha. Ela tá pra desistir hoje. Marca essa pessoa lá. Fala que eu ia dar uma olhada nisso aqui. Logo após o deserto tem a promessa, mas não dá pra chegar na promessa sem atravessar esse deserto. Não tem como chegar. Vai lá. Marca a pessoa lá. Pode ser que hoje essa mensagem tenha impactado você, mas pode ser também que hoje você pode ser canal de bênçãos entre alguém que você conhece e essa mensagem. Deixe de fazer isso, não. Não deixe de fazer isso, porque às vezes você amanhece o seu dia querendo que alguém te mande uma mensagem. Acontece alguma coisa que, de alguma maneira, você foi lembrado por alguém no seu momento de deserto. Então não deixe de lembrar de alguém, não. Vai lá e fala, fulano, dá uma lida nisso aqui. Beltrana, dá uma lida nisso aqui. Eu vou até passar lá no post pra dar umas comentadas em algumas pessoas que enviar pra alguém, que receber. Vou passar. Eu vou dedicar hoje uma hora só pra fazer isso. Vou dedicar. Vou dar meu jeito e vou dedicar. Atravessia do deserto, hein? Esquece disso, não. Atravessia do deserto. Irmão, pra mim, essa live, se terminasse agora, já teria sido válida pelo meu ano. Mandou duas mensagens. Você começou a live perguntando se ainda dá tempo de ter um ano pra chamar de meu. Depois mandou essa do deserto. Obrigado pela live. E olha, só tem 18 minutos de live, hein? Então, eu já agradeço a Deus por ter impactado pelo menos a vida do Germán Araújo. Pelo menos tem impactado a vida do Germán. O Germano, mas é Germano, tá escrito, então eu sei Germano. Isso é muito forte. A travessia do deserto é muito forte, Germán. Só mais você nessa parada. E deixa um comentário seu lá no post pra eu ver o que você passou por lá. Depois eu vou dar uma visitada na sua página. Mandar um alô pra você. Deus tá te vendo, hein, meu compadre. Você acredita em deserto que nós mesmos criamos? Não, 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 não. Deixa eu te contar uma coisa aqui, André. André Santos. A vida se encarrega de te colocar numa sinuca de bico de quando em quando. E às vezes a vida se encarrega de permitir que você meta os pés pelas mãos. É do jogo. É do jogo da vida. Tem coisa que você... A gente imagina, caraca, mano, isso aqui eu poderia ter mudado. Isso aqui eu poderia ter feito diferente. Isso aqui eu poderia ter feito diferente. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Sabe essa mentalidade que eu tenho hoje? Sabe toda essa mentalidade que hoje vocês admiram? Eu falo, cara, esse cara é muito diferenciado. Ela foi constituída através dos meus erros e dos meus acertos. Então se eu... Imagina se eu nunca tivesse construído alguma sinuca de bico. Que veio por causa de um erro, de um processo, sei lá, na caminhada. Quase cinco décadas de caminhada, não vai ter errado no processo? Pra caramba. Se você me perguntar hoje, Henrique, você faria alguma coisa diferente? Nem que eu falo, não, cara. A minha mentalidade, o meu HD foi formado por esse arcabouço de coisas que aconteceram comigo ao longo de uma caminhada entre erros e acertos. O que eu fiz com cada uma das coisas que me aconteceu. O que eu extraí de cada uma das coisas que me aconteceram. E qual foi o ser humano que eu me tornei a partir de estudar cada uma das coisas que me aconteceram. Então, meu cumpadi, acredite, tudo que lhe aconteceu, independente do que tenha lhe acontecido, serve pra você quanto sala de aula, pra que a partir daquilo você seja um ser humano melhor e maior em todos os sentidos. Quando se tem essa visão, você já não lamenta mais pelo ocorrido, até porque o ocorrido tá no passado. Por outro lado, você não deixa de estudar o ocorrido pra ser maior a partir do ocorrido, seja ele qual for. Não dá tempo. São 24 horas, mínimas 24 horas. Aqui, ó. Você tem uma noção? Aqui, olha. Quando começou a live, eu coloquei essa ampuleta aqui. Olha aqui. Já tem 22 minutos que eu coloquei essa ampuleta aqui. Ela é de 30. Não dá tempo, meu irmão. Não tem como. O ocorrido não vai mudar. Agora, pode mudar a sua mentalidade a partir do ocorrido. Seja ele caótico, ou seja ele algo digno de ser replicado. A sala de aula da faculdade da vida é essa. Eu, por exemplo, que não tive a oportunidade de fazer uma faculdade formal, fui pra dar vida. Só que eu fui muito bom aluno na parada. Opa, isso aqui eu replico, isso aqui eu não replico, isso aqui eu poderia ter evitado. Mas é, eu poderia, não tem como ter evitado isso aqui. Então, isso aqui não pode de nenhuma maneira se repetir. É assim que funciona a faculdade da vida. Então, não perca seu tempo lamentando, coisa que já passou. Não, vai adiantar. Isso leva as pessoas a um nível de estresse. Estresse, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, se você ficar no passado, ah, mas isso aqui poderia ter sido diferente, eu deveria ter feito, eu poderia, não, acabou. Não dá. Você não consegue mudar nem o dois minutos antes aqui, você não tem como mais mudar. Mas você pode mudar os próximos cinco minutos. Você pode mudar. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um relacionamento conjugal aí, por algum motivo você foi dormir ontem sem conversar com a sua companheira, que é um erro, é o início do fim. Seja lá o que aconteceu durante o dia, antes do fim dar do dia, vocês precisam ter resolvido isso. Mas a ampla maioria das pessoas não consegue, por causa do razão. As pessoas preferem ter razão do que ter paz. Então, para defender a razão, fica duas pessoas, dois estranhos, duas pessoas que se conhecem comportando como estranhos, mostrando a sua infantilidade ao ir para a cama sem conversar. Enfim. Mas vamos imaginar que você foi para esse lugar. Teve uma discussão com a sua companheira ou com o seu companheiro ontem e foi para a cama sem conversar. Amanheceu hoje com a mesma petulância. Eu também não vou dar mole, não vou recuar, não. Se fulano quiser que vem. É desse jeito. Aí fica duas pessoas com essa mesma visão se machucando, se apunhalando. Acha que está machucando o outro, mas na verdade está se machucando. Aí beleza, levanta da cama hoje sem conversar com a pessoa. Vamos imaginar que tenha meia hora que você levantou sem conversar com a sua companheira, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, etc. Por petulância, por alguma coisa que aconteceu ontem. Você não tem como mudar. Esse fato de agora para trás, dessas meia horas, você não tem como mudar não. Mas você tem como mudar os próximos cinco minutos de ser o primeiro ir lá e falar que eu estou vindo aqui para a gente conversar sobre ontem. Percebeu? Mas de repente você não vai conseguir fazer isso. Porque o ego, né? As pessoas têm um ego absurdo. A arrogância é o... Arrogância precede a queda. Não precede. O que vem antes da queda é o ego e a arrogância. O ego e a arrogância anunciam o caos. Então, as pessoas vão dormir com o ego e com a sua arrogância. E vai continuar o dia hoje com esse mesmo ego e com a sua arrogância. E a coisa vai passando e não tem tempo. Então, não dá para você mudar. Eu briguei com fulano ontem, discuti por algum motivo ontem, fui dormir sem conversar, amanheci sem conversar. Esse você não muda. Mas você muda os próximos dez minutos. Aí você pode mudar. Você pode fazer diferente. É aprender na sala de aula. É assim que funciona. Pegou a visão? Então, se esse nuca de bico que você entrou foi você que causou, seja o primeiro a reconhecer isso. Capítulo desse livro aqui. Os erros que me fizeram crescer. Essa mágica te leva para o extraordinário. Deixa eu ver. Vai ver um helicóptero passando baixinho aqui. Qual é o que é? Vai ficar barulhando a minha live aí? O que que tá pegando? Quem é? Não, já vou colocar a mão para cima. Sei que eu sou suspeito padrão. Não atire que tem criança. Não, porque é desse jeito, né? Gente, já tem que ficar, né? Tem um movimento em falsa aí. Ah, é o Globocop. Qual é o Globocop? Qual é a faché, o Silvana? Vocês estão indo para onde? Nessa correria aí? A ponte? Deve ser a ponte. Aí eu também já. Suspeito padrão, né? Vou abrir tudo aqui agora. Vou deixar aberto. Então essa é a parada. Você não corrige o passado. Mas você tem condição de, no presente, traçar uma estratégia para os próximos cinco minutos e se tornar um ser humano maior através do que aconteceu nesse tal passado aí. É a visão, hein, jogador?